Ah doutora, tudo bem? Vamos lá. Bom, a doutora me chamou aqui porque tinha uma... Essa aqui doutora. A RPZ. A RPVZ. Deu defeito. E substituí por uma iFix. Vamos funcionar ela doutora? Vamos lá? Doutora, sobe o assento. Aí tá bom. Sobe um pouquinho o encosto, doutora. Aí tá bom. Doutora, puxa o refletor. Acende o refletor, doutora. Ah, legal. Faz o seguinte, doutora, dá um voto a zero. Se já apaga o refletor também. Zerou. Certo, doutora? Ótimo, ótimo trabalho. Obrigado, doutora. Vamos embora.